Todo dia, dia de consultoria e hoje é um dia muito especial porque é um dia de mais um vídeo da nossa série Manual de Boas Práticas. Essa série é onde eu falo da importância desse documento obrigatório e também tiro dúvidas dos consultores relacionadas a ele. Se você tem dúvidas sobre o Manual de Boas Práticas, pode deixar aqui embaixo nos comentários. É um prazer gravar um vídeo respondendo você. A dúvida de hoje é uma dúvida que eu recebo muitas vezes dos meus clientes, nem tanto dos consultores de alimentos, mas é interessante responder para que você possa responder para o seu cliente caso ele te pergunte sobre isso. E é o seguinte, franquias, que tem várias lojas aí em diferentes bairros, diferentes cidades, pode-se fazer um único manual distribuir para todas as franquias? E aí, o que você acha? Você também tem dúvidas sobre isso? Então, fica comigo nesse vídeo. Eu já atendi diferentes franquias de serviços de alimentação, de alimentação saudável, de cafeterias, de pizzarias, franquias de hambúrguerias. E essa dúvida é uma dúvida muito comum. Acontece que aquele dono da franquia, ou um gerente geral da franquia, ele percebe que a franquia está crescendo. E aí, começa a ter várias lojas em todo o país daquela rede. E a pergunta deles é uma pergunta que até tem lógica, quando vem de alguém que não entende esse documento. E essa pergunta é o seguinte, Maiara, eu preciso elaborar um manual de boas práticas para as minhas lojas. Você pode fazer um único manual e eu distribuir para as lojas? Então, tem loja em Recife, loja em São Paulo, loja no Rio de Janeiro. Só em Campinas eu tenho cinco lojas. Como que a gente faz em relação ao manual? E na verdade, isso não é possível. E por que isso não é possível? Porque cada loja tem as suas características, tem as suas particularidades, tem a sua estrutura, tem o seu funcionamento. Por mais que as lojas sejam muito semelhantes, na verdade, o que a gente mantém numa franquia é um padrão visual de atendimento de produtos. Internamente, nem tudo é igual. Então, por causa do espaço, nós temos lojas menores, lojas maiores, com o mesmo visual, com o mesmo ambiente, mas estrutura diferente. Por causa também de tamanho de loja, espaço físico, o processo de manipulação também muda. O produto vai ser o mesmo, mas o processo de elaboração, de recebimento, de armazenamento muda, porque a estrutura mudou. Então, é impossível você fazer um manual, que é um documento que descreve a estrutura física do estabelecimento e o seu funcionamento, se isso é diferente para cada loja. Não dá para padronizar isso. O que geralmente a gente tem como padrão são as receitas, né? De repente, alguns processos vão ser bem semelhantes, mas no geral vão haver mudanças, mesmo que pequenas. E por isso que o manual de uma franquia não pode ser único para todas as lojas. O manual de uma franquia é um documento individual, feito de forma personalizada para cada estabelecimento. Então, infelizmente, não dá para fazer um manual e imprimir para todo mundo e mandar. Realmente, tem que ser analisado a cada loja e feito, então, um manual para cada loja, tá? Claro, isso que nós estamos falando na obediência correta da legislação, desse atendimento, realmente, essa documentação que é tão importante, que faz tantos benefícios para os serviços de alimentação. Espero ter te ajudado, espero ter respondido a dúvida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe o seu joinha, vai lá no sininho, clica para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo, uma aula e você ficar acolhendo de todas as nossas novidades. Deixa aqui embaixo o seu comentário e, é claro, te espero no próximo vídeo. Até lá! Tchau!